E dizer que nessa sessão sobre a reforma da Previdência, muita coisa já foi dita. É evidente que eu não quero repetir. Mas eu quero acrescentar um ingrediente importante que ninguém falou. O Brasil esterilizou em 10 anos 1 trilhão e 200 bilhões da sua economia através de uma operação chamada Operação Compromissada. Pouca gente sabe o que significa isso. A sobra de caixa dos bancos que eles não conseguem emprestar no mercado para empresas e para pessoas físicas. Sabe o que é que os bancos fazem? Todos os anos compram títulos da dívida pública. E o governo se compromete em repassar com uma remuneração de Selic mais a inflação para remunerar o caixa dos bancos. Isso esterilizou da economia brasileira 1 trilhão e 200 bilhões nos últimos 10 anos. O mesmo valor que o governo está dizendo que vai economizar com a suposta reforma da Previdência. O que está em jogo, na verdade, meus amigos e minhas amigas, é um debate enviesado sobre a atual situação do Brasil. O Brasil é mesmo um país quebrado? Vejamos. O Brasil tem mais de 1 trilhão nas contas do Tesouro Nacional. São 300 bilhões de dólares em reservas internacionais, acumuladas a partir do governo Lula. Este mesmo país tem 1 trilhão e 200 bilhões em operações compromissadas. Será que é a Previdência responsável pela crise fiscal brasileira? A mesma Previdência em que 73% dos municípios, e você, Cessula, que é vereador aqui, presidente da Câmara de Vereadores de També, sabe do que a gente está falando? 73% dos municípios brasileiros recebem mais recursos da Previdência Social do que do Fundo de Participação dos Municípios. E é bom ressaltar que isso não é um número só do Nordeste. dos municípios paulistas, a ampla maioria também sobrevive com recursos do INSS. Isso vale para Minas Gerais, isso vale para o Sul do país. Então é importante mencionar que quando foi criada a ideia de Previdência lá no passado, no plano Beveridge, na Inglaterra, depois do plano Bismarck, na Alemanha, a ideia da Previdência é um salto civilizacional extraordinário. Porque pela Previdência, minha gente, quando um trabalhador se aposenta, quando ele sofre um acidente de trabalho, no primeiro dia de trabalho ele sofreu um acidente, ele está protegido pela Previdência. Nós, sociedade, pagamos a remuneração dele. Quando a mulher é engravida, ela não fica sozinha. Quem paga a conta do salário e maternidade, nós enquanto sociedade. Portanto, a Previdência é um salto civilizacional extraordinário. Porque ele remonta a ideia de um pacto de solidariedade, para nos protegermos mutuamente. O que este governo quer implantar é algo que foi implantado algo em torno de 30 países do mundo. 18 já estão voltando atrás, que é o sistema da capitalização. Um sistema que, quando foi anunciado a PEC 6, presidente, no mesmo dia, a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo atingiu o maior pico da sua história, 100 mil pontos. Quem lembra disso? Alguns meses atrás agora, em meados de fevereiro, início de março, a Bolsa de Valores atingiu o maior patamar da história. Carregada por quem? Por bancos e conglomerados financeiros, que projetam lucros anuais de 200 bilhões de reais com o sistema da capitalização. Os bancos, esses mesmos, que nós enfrentamos lá no sindicato dos bancários, que lucraram no ano passado 95 bilhões de reais. E quando um acionista do Bradesco, do Itaú, do Santander, de qualquer banco, recebe seus dividendos, não tem tributação. Mas na PLR dos trabalhadores, tem tributação. Nós conseguimos uma isenção até 6 mil reais, mas acima disso tudo é tributado. Essa desigualdade tributária que está na raiz da crise econômica do país. E é evidente que a Previdência, ela não é a responsável pela crise, ela é vítima da crise. Com empresas fechando, falta de emprego, gente fechando seus negócios, óbvio, reduzir o número de contribuintes para a seguridade. Consequentemente, diminuir a receita da Previdência. E por isso mesmo, que nós não podemos achar que o rabo, quem abana o rabo, que o cachorro abana o rabo. Quer dizer que o rabo abana o cachorro. É o contrário. Nós precisamos encarar que a disputa de rumos do país, que está em jogo neste momento, significa uma parte desse conjunto de deputados que defendem, junto com o governo, a reforma, o que eles querem, na verdade, é o que foi dito aqui. Que a Constituição não cabe no orçamento público. Essa é uma meia verdade. Porque o artigo 26 do ato das disposições constitucionais transitórias estabeleceu que deveríamos fazer uma auditoria da dívida pública brasileira um ano após a promulgação da Constituição. Cadê essa auditoria, gente? Jamais foi feita de uma dívida que o Brasil pagou quase 5 trilhões em 10 anos e aumentou 5 trilhões a suposta dívida. Como assim? Portanto, o que está em jogo é uma chantagem do sistema financeiro, de grandes grupos econômicos, nacionais e internacionais, de olho na capitalização, mas de olho também numa chantagem para obrigar o governo, junto com a Emenda Constitucional 95, a segurar reservas para pagar a conta dessa dívida pública. Esta mesma que faz com que os bancos do Brasil sejam um setor mais rentável da economia brasileira. Portanto, presidente, resgate a origem da sua militância, da sua história, da sua dedicação à luta dos mais pobres, da defesa dos trabalhadores. Revogue, não aceite essa proposta e que nós possamos construir um texto substitutivo. Obrigado.